Aprendido na novinha, você tem a hora da louca A novinha, você tá vendo? Deixa ela sentar Já um pão de fio, aguentar em ela, aguarda E você tá vendo? Deixa ela sentar Lasca o paretão, joga nesse ralo A novinha, você tá vendo? A novinha, você tá vendo? Deixa ela sentar Lasca o paretão, joga nesse ralo A novinha, você tá vendo? Deixa ela sentar Lasca o paretão, joga nesse ralo A novinha, você tá vendo? Deixa ela sentar Lasca o paretão, joga nesse ralo A novinha, você tá vendo? Deixa ela sentar Lasca o paretão, joga nesse ralo A Coração A Coração